Olá, hoje vamos falar do seu autocuidado, de você olhar por você mesmo, de você parar de esperar por alguma alma boa, por alguma palavra e você começar a fazer e ver o quanto que você pode fazer por você mesmo. Você pode mudar o seu estado mental, você pode melhorar as suas emoções, pode melhorar a sua depressão, sua ansiedade, seja lá o que estiver acontecendo com você, se cuidando. E vamos falar de alguns caminhos, vamos falar da autocompaixão, que eu sei que muita gente considera que autocompaixão é ter dó de si mesmo. Ah, eu vou ficar com dó de mim? Não, eu não sou digna de dó, eu sou uma pessoa que me é claro, e é justamente por isso que eu vou explicar hoje aqui o que é autocompaixão, o que é autocuidado e todos os preconceitos que envolvem essa palavra autocompaixão, que não tem nada a ver com autopiedade. E como que você pode fazer isso? Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia de comportamento, mostrar a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Então até esse autocuidado, até esse foco em você mesmo, também você pode trabalhar numa terapia, ou principalmente, né, se trabalhar isso numa terapia. Eu mesma não atendo. Apresento meu site, tenho uma equipe grande, link aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp. Bem prático de pegar as informações de horário, valor, local de atendimento, região da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo, para fazer o presencial online, para qualquer lugar, inclusive em São Paulo. Lembrando de... deixa o seu like no vídeo. É uma força que você dá para o canal, é uma retribuição que você dá e uma forma de você falar para o YouTube, olha, eu gosto desse assunto, eu gosto desse tipo de vídeo. Ele continua te recomendando tanto vídeos do meu canal, como de outros canais que falam desse mesmo assunto. É legal para todo mundo. Então vamos lá. Vamos ver o que é autocompaixão. Vamos começar por você perceber como é que você trata um amigo. Se eu te perguntar como é que você fala com o seu amigo, como é que você falaria com uma pessoa que você gosta muito, quando ela erra em alguma coisa, ela tem uma mancada. Ou quando ela está mal, né, ela estava esperando alguma coisa, não aconteceu, aconteceu outra, ou alguém veio, falou, fez alguma coisa com ela, ou, sei lá, circunstância de vida. Como é que você falaria com essa pessoa que você gosta muito? Com certeza, você vai descrever uma lista de palavras boas, de sentimentos legais, de compreensão dessa pessoa, de vontade que ela melhore, que ela fique bem. Você se sente motivado a fazer o que for preciso para levantar o astral dessa pessoa. Conforme o seu grau de intimidade, de conhecimento com essa pessoa, você é capaz de sair da sua casa, você é capaz de andar quilômetros, você é capaz de fazer uma série de coisas para ver essa pessoa bem, porque você se sente motivado, sente com vontade de ver essa pessoa bem. E aí eu te pergunto, o quanto que você tem essa mesma energia para fazer de tudo isso, para melhorar o seu astral, para você ficar bem, para você, quando você percebe que você não está legal, que tem coisas que não estão bem, as pessoas não estão fazendo coisas que são legais, ou as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Você tem o mesmo desejo de se ver recuperado, da mesma forma que você teria o desejo de ver uma pessoa querida. Eu falo de uma pessoa querida mesmo. Estou falando de um filho, estou falando de uma pessoa da família, estou falando de uma pessoa, de um amigo, estou falando de qualquer um. E a autocompaixão é isso. Ela é o desejo e o ânimo para fazer de tudo para você mesmo ficar bem. Isso é a autocompaixão. Não é tão simples de alcançar. Tem alguns passos e a gente vai falar desses passos aqui hoje. Então a gente vai falar disso. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Por quê? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo. Ah, eu adoro mencionar esse vídeo, porque ele foi o recorde de haters. O recorde de gente falando, ah, discordo, não é nada disso. E o tema era, adulto não precisa de amor. E meus haters estão absolutamente certos, porque eles falavam, não, adulto precisa de amor sim. Só que ele não precisa mais, porque quando criança ele precisava de esperar o amor dos outros. Adulto não precisa esperar mais o amor dos outros. Ele pode se amar. E é preciso, e é importante, ele se amar em primeiro lugar. Até para as pessoas terem a referência. Se você se ama, você se gosta, você se cuida bem, você se trata bem, a pessoa não vai ter coragem de se tratar mal. Ela vai ver que, pô, né? Olha como você se considera. E fazendo isso, você, se amando, você não vai aceitar quem te trata mal. Você não vai aceitar que te falem coisas ruins. Você não vai me engolizar, pô. Você não vai falar, ai, deixa eu segurar a onda aqui, só para não piorar a situação. Não! Você vai dar um jeito de, sabe, não ficar ouvindo desaforo, de não ouvir coisa. Você vai saber se filtrar e se conectar com as pessoas que estão aqui para o teu bem. Você vai parar de tirar esse véu da tua cara de que não tem ninguém, ninguém quer meu bem, ninguém quer saber de mim. Todo mundo só olha para o seu próprio umbigo. Você vai ver que não. Você vai ver que não. Porque nos comentários do vídeo de ontem, uma pessoa colocou isso. Ai, a Marisa vive falando para a gente se conectar com pessoas, mas eu acho que não dá certo. Todas as pessoas estão aqui na vida da gente, só para atrapalhar, só para colocar a gente para baixo. Será? Todo o universo, ninguém está aí para se conectar com você, para ter uma vida legal, um relacionamento, ou de amizade, ou do que for contigo, ou de vizinhança, sei lá, do que for contigo. E você vai começar a perceber essas pessoas que estão aqui para o que é legal, que estão aqui para o seu bem. Você não vai me deixar as pessoas passar batido, porque a gente deixa passar batido quando a gente não está bem, quando a gente não se trata bem, quando a gente não se ama. A gente nem percebe a pessoa que está aqui para fazer coisa legal. Você chama ela de chato. Sabe esse monte de pessoa que já passou pela tua vida? Você fala, essa pessoa é chata. Ah, essa pessoa é sem graça e não tem sal. Porque você está acostumado com aquele sal, com aquele tempero do maltrato. E quando vem uma pessoa te tratar bem, você fala, que coisa chata. E a gente descarta essas pessoas. E elas vão embora. Não vão. Elas vão embora sem resistir. Elas não insistem para ficar na tua vida. Sabe por quê? Porque elas te respeitam. Elas falam assim, não quer respeito. Estou tomando outro rumo. Essas pessoas se respeitam tanto e te respeitam tanto que não ficam na tua vida. E aí você acha que você está sozinha. Você fala, está vendo? As pessoas legais não ficam na minha vida. No final eu estou sozinho. E na verdade você não se sente bem assim sozinho. Vai, não estou bem comigo mesmo. Legal, a gente está bem com a gente mesmo. Muito legal. A gente tem momentos que a gente está legal com a gente mesmo. Mas contanto que isso seja uma opção. E não uma falta de opção. Porque quando você começa a fugir do mundo, fugir das pessoas, você perde a oportunidade de compartilhar momentos legais com as pessoas. e você está vivendo numa situação de falta de opção. Estou aqui porque não tem jeito. Estou aqui porque não tem como. Então é coisas bem importantes para a gente pensar. E o primeiro passo para você se valorizar, para você se considerar, é a autocompaixão. Mais tarde eu vou falar até da diferença, mais tarde hoje aqui agora, diferença de autocompaixão com autoestima. Que as pessoas às vezes começam a entender autocompaixão, e falam, ah, então é autoestima. Não é. Vou te explicar. Autocompaixão é ser gentil com você mesmo. É você saber que você consegue ser gentil, vendo o quanto você é gentil com as pessoas que você gosta. E você pode ser gentil, as pessoas aqui, aquelas que falam, colocam nos comentários, que não gostam de ninguém, que ninguém está aí para elas, elas não percebem quanto elas estão sendo gentis comigo. Nunca me viram, nunca tivemos pessoalmente, e provavelmente são gentis com outras pessoas, que estão assim, com mais distância, mas fica me ouvindo, acaba me conhecendo, conhecendo meus pensamentos, e eu tenho muitas palavras muito legais, muito bonitas, que as pessoas colocam nos comentários, e eu falo, que conexão bacana. Nesse nível de conexão, não precisa ser mais. Está ótimo assim. Ah, mas é uma pessoa que está distante, nunca vou sentar numa mesa para jantar junto, não importa. Importa que você percebe que você tem conexões boas e legais com pessoas. Eu não deixo de ser uma pessoa. Então, aquelas pessoas que colocam nos comentários, ah, eu não estou aí com ninguém, eu quero ficar sozinha, vai comigo, você está aqui numa boa? Então, você está se enganando, está enganando a você mesmo, dizendo que você não quer, que você não gosta, que você prefere ficar sozinha, quando você está tendo uma relação. E aí, pode ser até com qualquer outra pessoa, que você percebe que, se por acaso, essa pessoa, vamos dizer, um cantor que você gosta muito, uma cantora que você percebe que é uma pessoa bacana, que tem talento, que faz coisas legais. Se você fosse amiga dessa, desse cantor, dessa cantora, ou atriz, ou quem for, vamos colocar uma pessoa distante, uma pessoa que você conhece pelo trabalho dela, tudo, se você encontra com ela em algum lugar, e ela fala para você que ela não está bem, que aconteceu um problema, que alguém recusou o trabalho, e ela está super para baixo, o que você falaria para ela? Você falaria, ah, mas você precisa melhorar, né? Ah, mas também foi você, que mancada você deu para a outra pessoa fazer isso? Você falaria, com certeza não. Agora, por que você fala isso para você mesmo? Por que você fala, eu não consegui porque eu sou ruim mesmo? Você falaria isso para o seu amigo, para a pessoa que você gosta? Ah, e você não conseguiu o teu objetivo? Porque também, você precisa melhorar, né? Olha lá, olha quem você é, olha o que você está fazendo, você não está nem se empenhando. não, se você gosta da pessoa, a gente faz isso com aquelas pessoas da mídia, que a gente não gosta, aí critica, coloca para baixo, mas se você gosta, você vai falar, não, pera lá, tem muita coisa boa em você, e por que você não pode falar isso para você mesmo? Você já percebeu agora, comigo falando aqui, que você tem essa capacidade. Mas aí eu sei, que quando a gente fala a palavra auto-compaixão, tem umas conotações bem negativas nessa palavra, por exemplo, as pessoas acham que é auto-piedade, ou então que a auto-compaixão deixa a pessoa fraca, e não, você não quer ser fraco, você quer ser forte, claro que você quer ser forte, ou a pessoa acha que a auto-compaixão é ser egoísta, a pessoa só pensa nela, ela é tão auto-compaixiva, pensa nela, ou então que vai deixar a pessoa preguiçosa, ah, tá bom assim, tá ruim, tá bem, então vai ficar preguiçosa, não vai fazer nada, ou vai fazer a pessoa virar molenga, que não é uma coisa de ser preguiçoso, ou ela vai achar que se ela tiver auto-compaixão, ela vai abandonar a auto-crítica, ela vai achar que tudo tá bom, então ela não vai chegar num lugar nenhum, porque ela precisa perceber o que tá de errado nela, pra poder melhorar, e aí ela não vai conseguir, ou a pessoa vai, a auto-compaixão vai fazer a pessoa gostar dos próprios defeitos, e vai fazer virar uma pessoa pior ainda, com aqueles defeitos, agora vamos entender, item por item, auto-piedade, na verdade a auto-compaixão é um antidoto pra auto-piedade, dá pra acreditar? Dá, porque na auto-compaixão você reconhece, que a vida é dura, tá todo mundo, todo mundo tem seus perrengues, todo mundo, aquela sensação de que, ah, fulano, fulano tem uma vida fácil, tem uma vida tranquila, só mais com dinheiro, ah, tem dinheiro, então é tudo, hum, né, e se você percebe que a vida é dura pra todo mundo, se você desenvolve essa percepção, de que, né, é complicado pra todo mundo, você vai ficar mais forte, pra lidar com as suas perdas, você vai ficar mais forte, pra não exagerar a extensão das suas dificuldades, você fala, eu tenho dificuldade, todo mundo tem, pera lá, mas vai até aqui, esse meu problema, essa minha dor, ela vai até aqui, ela não vai além disso, tem uma dor, tem uma dificuldade, tem, mas ela vai até aqui, ou auto-compaixão deixa a pessoa fraca, e você precisa ser forte, na verdade, auto-compaixão é uma fonte de força, porque ela vai te dar coragem, auto-compaixão te dá resiliência, que é aquela coisa de caiu, levanta, aconteceu um problema, vamos buscar uma solução, você fica mais forte pra lidar com as suas perdas, com dor, com divórcio, com trauma, com o que for, até dor física, a pessoa que acha que a auto-compaixão é ser egoísta, porque ela só vai pensar nela mesma, a auto-compaixão, ela te ensina a dar mais pras outras pessoas, você vai entender a dor do outro também, você entendendo a sua, aceitando a sua, e percebendo que todo mundo tá aqui no mesmo barco, você vai entender a dor da outra pessoa, você se torna uma pessoa mais amorosa, e aquilo que você dá, aquilo que você espalha, automaticamente começa a voltar. A auto-compaixão deixa a pessoa preguiçosa, só que na verdade a auto-compaixão mostra o quanto que você é capaz, né, não só de contar com o prazer imediato, opa, é legal, é bacana que agora eu tomo um sorvete, é muito gostoso, mas você vai começar a ver possibilidades de ganhos a médio e longo prazo. Sorvete é gostoso, mas se eu trocar esse sorvete por uma cenoura, ai, cenoura é gostoso, não, cenoura é gostoso sim, ou se você fizer mais exercício, se você for mais no médico, se você for mais no psicólogo, você vai perceber que, esperando um pouquinho pelo prazer, você tem uma coisa muito melhor lá na frente. Não tomando esse sorvete agora, comendo a cenoura, teu rabanete, teu pupino, você não vai ser tão delicioso agora, mas a médio e longo prazo, tua saúde vai estar melhor, teu corpo vai estar melhor, você vai ter condições e mais força, para estar lidando com tudo que acontece, se você tiver mais saúde. Autocompaixão te torna autocompassivo, e você vai virar um molenga. Na verdade, ela te mostra como assumir os teus erros, e não ocupar as outras pessoas. Autocompaixão te mostra, como você pode assumir, as coisas que você fez, que não deram certo, que não foram legais, e vai parar de culpar as outras pessoas, falar, não é meu, esse aqui é meu, então você não vai acabar virando molenga, você vai falar, isso aqui é meu, se fui eu que fiz, eu posso desfazer. Você vai pegar, esse leão é meu, né, e eu vou catar ele no braço, e vou fazer alguma coisa com ele. A pessoa que fala que autocompaixão, vai te fazer gostar mais dos seus defeitos, e você não vai melhorar nunca. Só que a autocrítica, ficar criticando os seus defeitos, ficar observando os seus defeitos, é que te deixa com medo de fracassar, é que te faz você ver esses defeitos de uma forma enorme, gigante, e te coloca sem forças para lidar com isso. A pessoa com autocompaixão, ela tem um padrão bem elevado, ela fala, não, eu quero coisas muito boas, muito legais para mim, só que ela não se recrimina quando falha. Falhei? Bora, tenta de novo. Falhei de novo? É a vida. A gente falha mesmo. E vamos continuando. Isso é autocompaixão. Dá para entender o que é autocompaixão? E autocompaixão, conforme eu prometi, não está ligada à autoestima que as pessoas têm. Então, se a pessoa tem autocompaixão, ela se gosta bastante, ela se depende, ela se protege, sim, mas vamos ver a diferença. E é muito bom, autocompaixão não está ligada à autoestima, porque a autoestima está ligada a algumas características, como, por exemplo, validação social. Se as pessoas te elogiam, te falam bem de você, a autoestima sobe, né? A autoestima está muito ligada a elogio. Autocompaixão não liga muito para o que os outros falam. Você está mais conectado com você mesmo, você está mais consciente do que você é. Então, se a pessoa exagerar, você fala, ok, bacana, sou isso, mas não chega a tudo isso, mas não tem problema, não preciso ser tudo isso aí para gostar de mim. A autoestima está ligada a poder, quanto mais poderosa, quanto mais você for mandão, quanto mais você vai, você se sente bem, você gosta. Só que não tem necessidade disso para você se gostar, e aí você fica até um chato, um ditador. E a gostar de você mesmo, independente de você estar sendo legal com você mesmo, ou com as outras pessoas. A autoestima tem isso, você gosta muito de você mesmo, mas de qualquer jeito. vide uma série de... Eu não vou nem falar o nome, antigamente eu mencionava o nome, eu usava muito esse exemplo. Vamos pegar aquele traficante poderoso que tem toda uma equipe, um grupo de pessoas sobre o poder dele, que usa armas, que não faz... É uma pessoa muito poderosa. A autoestima dela está lá em cima. Só que ela está fazendo coisas boas para ela, para as outras pessoas. Não. Mas a autoestima está lá em cima. A autoestima é maravilhosa. A autoestima é perfeita. A autoestima está ligada a você ter um referencial material. Por exemplo, aparência. Aquilo que eu falei. A autoestima depende, muitas vezes, de você conferir em algum lugar. Às vezes é o espelho. A pessoa vai olhar no espelho, deixa eu ver como é que está a minha autoestima. É o espelho dela que diz como é que é a autoestima dela. Não é o sentimento dela, não é a percepção dela mesmo com o ser humano. Ou deixa eu olhar a minha conta bancária. Nossa, a minha autoestima está bacana, a conta bancária melhorou. Ai, a minha autoestima caiu. Nossa, olha só a minha conta bancária. Está zero, estou devendo. Então, dá para gostar? Diquem, dá. Dá, porque quando você tem autocompaixão, você tem uma visão de caminhos, de possibilidades, de soluções. E a autocompaixão está ligada ao quanto que você quer o seu próprio bem. Isso é autocompaixão, é querer o seu próprio bem. E que você está disposto a se empenhar. Tem essa parte concreta também, de movimento, de o que eu vou fazer. Não é só eu querer o meu bem, mas procurar, o que eu vou fazer. Eu acho que muita gente que me assiste aqui tem uma boa autocompaixão e nem percebe. Porque no que está me ouvindo, no que ouve o tema, fala, ai, quero saber mais sobre isso. Ela está querendo se ajudar, já está dando algum passo. E o efeito colateral, que costuma ser muito legal, de quando você está disposto a se empenhar para o seu próprio bem, é você ter esse ânimo para desejar o bem dos outros. Para você ter essa vontade também de que as outras pessoas também estejam bem. E se você quer que as outras pessoas estejam bem, você para de julgar essas pessoas. Você fala assim, ai, não importa o que acontecer, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor daqui para frente. Então, autocompaixão está extremamente ligado a autocuidado, a você olhar por você mesmo. Às vezes a gente está bastante preocupado em cuidar das outras pessoas, né? Me colocam muito assim nos comentários. Ai, cuidei tanto dos outros, cuidei da família, cuidei de amigo, cuidei do colega do trabalho, e esqueci de mim. Quando eu fui ver, eu estava lascado, né? Mas é preciso entender como no avião tem a recomendação que você primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, depois vai cuidar de quem está do seu lado. Autocuidado é isso, é você fazer por você em primeiro lugar, porque ninguém vai cuidar de você. Você vai ter que esperar outra pessoa com a autocompaixão muito boa para chegar até perto de você? Não. A gente para de esperar pelos outros e a gente faz pela gente mesmo em primeiro lugar. E aí, o autocuidado, o que que é? É banho relaxante? É um sono, uma noite deliciosa de sono, bem dormida? É maquiagem? É roupa? É procedimento estético? Pode até ser, pode até ser importante, mas é muito mais do que isso. É trabalhar pelo seu bem-estar físico, mental, emocional. Então é cuidar do corpo, é se alimentar, cuidar do corpo como? Não é sair fazendo um monte de procedimento estético, pode até fazer, não sou contra não, faz o que você quiser. Mas, principalmente, se alimentar de uma forma saudável, você praticar esporte regular ou atividade física ou caminhada, seja lá o que for, ou seja, cuidar do corpo, dormir bem, cuidar da sua higiene pessoal, ficar bacaninha, bonitinho, limpinho, cuidar da sua saúde, ver quando está com algum sinal, alguma coisa, olhar isso no médico, cuidadamente, ler, ler, leiam, gente, para de assistir vídeo curto, só, na internet, aquela coisa rápida, você assistiu, acabou, vai próximo, acabou, vai próximo, leia, tenha uma ideia, eu tenho uma lista de livros aqui na caixa de descrição de livros que eu li, que eu gostei, que eu acho que talvez vocês gostem também, dá uma olhada lá, porque você desenvolve uma ideia, você tem um tempo para estar concentrada naquilo, você se desliga do mundo para uma coisa legal, meditar também pode ser uma coisa legal, e meditar é uma das partes do Mindfulness que eu vou falar um pouquinho mais, e se der certo esse vídeo aqui, se for bacana, eu faço um segundo aprofundando um pouquinho mais, mas ter hobbies, é ter tempo na natureza, isso é cuidar da mente, perceber as coisas que não estão legais com você, precisa de um profissional, vai atrás desse profissional, cuidar das suas emoções, reconhecer seus sentimentos, um primeiro passo interessante, você reconhecer o que você está sentindo, é ansiedade, é medo, é desprezo, é dor, é raiva, é angústia, dá um nome para o que você está sentindo, porque você começa a ter com o que trabalhar, porque você já está sabendo o que está acontecendo, buscar apoio de pessoas que são confiáveis, é eu aqui falando de gente novo, praticar gratidão, gratidão está muito relacionado com meditação, com você sentir bem, com você, com as pessoas, estabelecer limites, as pessoas invadiram, veio encher os seus picoá, não, consegui falar, daqui não, interessante que no vídeo anterior que eu dei as dicas de como não deixar parente invadir, dois vídeos atrás, parente invadir a sua vida com perguntas, a pessoa fala assim, ah, tá bom, que eu dei a técnica do responder para a pessoa de não quero falar sobre esse assunto, vai assim, ah, mas eu falo que não quero falar sobre esse assunto, a pessoa continua insistindo, o que eu faço? Você tem algumas opções, ou você fala o que a pessoa quer e se sente uma idiota, desculpa, desculpa, você cede, ou você repete mais uma ou duas vezes que eu falo a técnica do disco arriscado, prefiro não falar sobre isso, mas eu quero saber, mas você precisa falar, mas blá blá, prefiro não falar sobre isso, mas é importante que você fale, mas blá blá blá, prefiro não falar sobre isso, se a pessoa insistir, você pode só parar e olhar para a cara dela, fica assim, tipo assim, você está falando aí e eu já falei que eu não quero falar, então, estou me mantendo, não precisa nem ficar do cara feia, precisa nem brigar, precisa bater na mesa, não, só olha para a pessoa, se quiser você vai dar um sorriso para ela, você fica assim, como quem está dizendo, você está percebendo o ridículo da situação aqui, que eu já falei que não vou falar e você continua insistindo, ou você pode levantar, virar as costas e ir embora, você pode justificar, você pode dar uma desculpa, ou pegar um copo d'água, tá, ou você pode falar, ih, lembrei que eu tenho uma coisa para fazer, ou você não é justificado nada, você pode levantar e falar, gente, tchau, estou indo, você vê que você tem um monte de saída, você não precisa ficar preso na mão da outra pessoa, isso é estabelecer limite, comemorar suas conquistas, quantas coisas as pessoas não vão perceber, nossa, melhorou um pouquinho, ai, mas podia ser melhor, pra caramba, comemora esse pouquinho, para que se lamentar de que podia ser mais, então, é bom a gente se cuidar, a gente tem mais energia, a gente tem mais saúde, e melhora a autoestima também, porque não, autoestima não é ruim não, só é ruim aquele caminho de autoestima que eu falei agora há pouco, é importante você perceber que para você se cuidar, você pode começar pequeno, precisa ir para grandes espaços logo de cara, senão você fica angustiado, fica ansioso, vai tentar mudar tudo de uma vez, vai se propondo a cada situação, se você sabe que você vai para uma reunião, uma visita de família, vai receber pessoas em casa que você já sabe o que pode acontecer, já se prepara antes, você fala, não, hoje minha meta vai ser essa, vi pronto, e tá bom, começa uma pequena mudança, seja gentil com você mesmo, isso é autocompaixão, seja paciente com você mesmo, não vai se culpar por tudo, ai, não consegui tudo, consegui um pouco, tá ótimo, ou pelo menos tentou, não conseguiu, mas tentou, beleza também, da próxima vai sair um pouquinho melhor, vai buscar coisas que você gosta, busca apoia de pessoas, e é importante você pensar que cuidar de você mesmo não é egoísmo, não, tá, de jeito nenhum, é amor próprio, bem diferente, e ai você estava investindo numa vida mais bacana para você, e autocompaixão, então, vou começar a dar uma primeira pincelada aqui, de um processo de passos de autocompaixão, e que se vocês acharem interessante, eu vou pensar em elaborar uns próximos vídeos, para me aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, mas vamos entender, né, os passos de autocompaixão, o primeiro, eu fiz um vídeo inteiro sobre o MyFunes, que é um dos primeiros passos, que é o se perceber, entender, reconhecer, e não julgar, o quem você é, onde você está, o que você está fazendo, o que você está sentindo, o que está passando na tua cabeça, tudo sem criticar, sem julgar, você fala, ah, mas é muito, ah, mas devia ser de outro jeito, ah, mas eu não queria que fosse assim, sem se culpar, mas eu fiz isso, ah, e se eu não tivesse feito, não, esse primeiro passo é só reconhecer, é assim, você vai parar e perceber o que está acontecendo contigo, e tem atividades que são bem interessantes, tem a famosa atividade da uva passa, é de você pegar uma passa, olhar, sentir a textura, ou seja, você vai se focar numa coisinha só, limpar, aparentemente significante, uma uva passa, mas você vai treinar a sua cabeça para se desligar de tudo o resto e prestar atenção naquela coisa, agora, algumas são de ter, alguns processos de você perceber o seu próprio corpo, perceber o que eu estou sentindo agora, está frio, estou sentindo a textura da cadeira macia, estou sentindo o ventinho passar, só perceber isso, ficar um tempo percebendo isso, tudo isso te ajuda a se concentrar, se perceber, e sem julgar, ah, está frio, está ruim, não, está frio, pronto, é isso, o segundo passo, humanidade compartilhada, é você entender que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem seus traumas, a humanidade é toda muito igual, essa coisa de falar, ah, fulano é terrível, ele tem história de vida dele, também aconteceram coisas, na tua vida também aconteceram coisas, né, a gente não julgar as pessoas e entender que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo é bancada, todo mundo, e está tudo bem, a gente continua vivendo com isso tudo, e olhando para o próximo passo, que é a autobondade, você sendo bondoso com você mesmo, você reconhece, e reconhecendo que está todo mundo no mesmo barco, você vai querer o bem para todo mundo, você vai querer o bem para você mesmo, você vai falar, então, o que eu posso fazer? Né, ok, reconheci, está assim, gostaria que fosse diferente, e quais são os próximos passos? Por onde eu posso caminhar? Para dar uma melhorada nisso tudo? E aí, eu pergunto, vocês querem que eu discorra um pouquinho mais sobre, porque tem até uma terapia, chamada terapia focada na autocompaixão, que faz parte das terapias cognitivas comportamentais, que são a terceira geração das terapias cognitivas, eu sei que tem uma certa resistência, eu lembro que quando eu comecei na terapia cognitiva comportamental, era muito famosa a terapia comportamental, e aí as pessoas até resistiam, ah, não, eu não quero terapia cognitiva comportamental, eu quero a comportamental, daí eu falei, bom, mas a cognitiva comportamental é a segunda geração, ela incluiu mais elementos, mais estudos, mais percepções, mais técnicas, mais caminhos interessantes, abrange uma quantidade maior aqui, de questões a ser trabalhada, ah, mas eu quero aquela, porque aquela já conhece, aquela já ouviu, então eu sei que a gente ouviu uma palavrinha nova, e eu sei que acaba tendo um certo preconceito, mas se você achar interessante, me conta, coloca nos comentários, quem sabe eu venho no próximo, ou nos próximos vídeos, falar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais, de como é essa coisa da gente, e qual a importância da gente trabalhar a autocompaixão, mais até do que eu falei hoje aqui. Obrigada por me assistir, se você perceber que você gostaria de um acompanhamento profissional, de um psicólogo, e se um dos nossos, da nossa equipe, for escolhido, você vai ser muito bem recebido, peço para você não esquecer, de deixar o seu like, e ainda na caixa de descrição, tem informação aqui, para o site, para ebook, para facebook, para instagram, essas coisas todas, fica à vontade, dá uma passeada por aqui, amplia os outros caminhos, da mídia aqui do consultório, obrigada por me ouvir. Tchau, tchau, tchau.